Música Fomos dar uma volta no todo poderoso SUV da Porsche, o Cayenne. Por fora é possível ver o design marcante da montadora alemã. O que impressiona são os traços robustos, aliado com a suavidade dos faróis em LED. Música Estar dentro de um Cayenne é estar seguro e confortável. O modelo tem um belo acabamento interno sem perder a esportividade e a interação. O volante é esportivo e multifuncional. O sistema de comunicação da Porsche permite interação entre o carro e o celular. Nele é possível fazer ligações, espelhar o telefone na tela e utilizar a navegação via GPS. Música O motor que empurra esta máquina é um V6 de 300 cavalos de potência. De 0 a 100 ele faz em 7,7 segundos. Música Gostou do vídeo? Deixe um like. Curta nossas páginas nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Música 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 Música